Quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, a região acompanha as principais notícias do meio de semana. A partir de agora, é o TV O Jornal Primeira Edição, que está no ar com os seguintes destaques. Carlos Roberto de Biasi toma posse como novo provedor da Santa Casa, junto com a nova diretoria, em cerimônia na próxima sexta-feira. Carrinho de compras mais vazio, a inflação e crise provocada pela pandemia causam diminuição no consumo das famílias de Votoporanga. A Secretaria da Saúde inicia hoje a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para quem tomou a primeira dose há 21 dias. Reforço na segurança, Valentim Gentil passa a contar, a partir de hoje, com mais policiais por meio da atividade delegada. E que vem à luz ao cavipou o pelenco, perde para o comercial e deixa escapar a liderança do grupo 1 da Copa Paulista. No mata-mata, adversário será a portuguesa da capital. Esses e outros assuntos no TV O Jornal, que está no ar. A Santa Casa de Votoporanga realiza na próxima sexta-feira, às seis da tarde, no Espaço Unifev Saúde e a cerimônia de posse da nova diretoria do hospital para o Bienio 2021-2023. O advogado Carlos Roberto de Biasi irá substituir Luiz Fernando Lievano Torrinha como provedor do hospital. Torrinha comandou as duas últimas gestões, além de ter assumido a provedoria por outras duas oportunidades entre os anos de 2009 e 2013. Ele segue na nova diretoria como o primeiro vice-provedor. O segundo vice-provedor, que tomará posse também na sexta-feira, é o advogado Celso Penha Vasconcelos. A posse da nova diretoria da Santa Casa será acompanhada pela imprensa, pelo corpo clínico do hospital e por autoridades e lideranças convidadas. Vamos falar sobre economia. Quem tem ido ao supermercado tem percebido que o valor que costumava gastar na compra hoje não está sendo suficiente para adquirir todos os produtos. Isso representa a queda do consumo das famílias brasileiras, que por conta do aumento de preços não tem alternativa senão diminuir as compras. Dizem que os brasileiros entendem de tudo, como economia, política, de tudo um pouco. Mas atualmente o que todo cidadão tem que fazer de melhor é mágica para driblar a inflação, aumento de preços e a desvalorização do real frente ao dólar. Uma mágica que muitas vezes acaba não dando certo. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo das famílias brasileiras caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano. Ainda segundo a Associação, isso é devido a alguns fatores internos e externos, como por exemplo a alta do dólar. Os produtos que tiveram as maiores altas foram a batata com 20,9%, o frango congelado 7,1% e o ovo com 3,7%, entre outros. A cesta de 35 produtos mais consumidos nos supermercados fechou agosto, por exemplo, custando R$ 675,73, com aumento de 1,07% em relação a julho deste ano. O fiche está muito alto, as coisas têm ficado muito difíceis, porque a gente tem criança e todos os dias a gente tem que estar no mercado buscando bolacha, biscoito, a carne, está muito, muito, muito difícil mesmo. Na sua casa, porém, você cortou muita coisa? Ah, tem que cortar, tem que diminuir, tem que dar uma substituída, tem que ir procurando fazer o melhor, né, para poder dar conta de manter. Jaqueline também não está nada satisfeita com tantos aumentos. Um absurdo, né? Aumentou tudo, 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 tudo. Não tem daqui a uns dias como que nós todos vamos fazer supermercado. Está muito difícil, muito difícil. O gerente de uma rede de supermercados, André Marquette, diz que as vendas caíram por conta das altas dos preços, mas diz que a tendência é que os preços estacionem nos patamares atuais e que até o final do ano as vendas devem melhorar. A gente nota uma queda no volume de vendas, né, principalmente desses itens, né, com alguns itens do açougue, do hortifruti, né, que foram mais impactados com essas altas dos preços. Alguns produtos ele acaba substituindo, né, no caso da carne bovina, ele é substituído por um frango, por uma carne suína, né. Os hortifruti, alguns itens ele acaba deixando de levar mesmo, né. Alguns preços de tomate que ficam muito elevados, o consumidor acaba deixando de comprar mesmo. O economista Juni Figueiredo diz que não há previsão para a melhora da economia a curto prazo. A grande causa dessa subida de preço, inflação, hoje é internacional. Basicamente todos os países estão sofrendo com esse problema, né, Europa, a China, grande parte da América, inclusive até os Estados Unidos estão sofrendo com esse problema, né, desarranjo da estrutura econômica mundial devido à Covid. A solução para isso não é simples, não é fácil e demanda algum tempo. Então, mas eu acredito que dentro de alguns meses as coisas começam a se encaixar numa nova ordem mundial. A questão é quando isso acontecerá e como será essa nova ordem mundial, que a gente ainda não tem essa especulação, a gente não tem uma previsão ainda de quando acontecerá e como será essa nova ordem mundial. E o Senado aprovou nesta terça-feira a criação do programa Gás para os Brasileiros, o chamado Auxílio Gás. O programa vai auxiliar famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha. O projeto de lei prevê que cada família receba, bimestralmente, o equivalente a 40% do preço do botijão de gás. De acordo com o projeto de lei aprovado no Senado, serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do benefício de prestação continuada. O projeto ainda volta à Câmara dos Deputados após sofrer algumas alterações e, se aprovado, seguirá para a análise do Presidente da República. E, a partir de hoje, quarta-feira, quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da fabricante Pfizer pode voltar para completar o esquema de imunização com intervalo de 21 dias e não mais 56. A nova antecipação foi anunciada pelo Governo do Estado nesta semana e deve beneficiar, neste primeiro momento, mais de 200 votoporanguenses. Da Secretaria da Saúde de Votoporanga, Danilo Arruio Martins fala com a gente e traz as informações sobre a notícia. Boa tarde, Danilo. Olá para todos. Aqui em Votoporanga, as vacinas são oferecidas em três postos volantes montados pela Secretaria da Saúde, no Assari, no Polo da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, e também na Capela Santo Expedito, que funcionam de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até às três da tarde. De acordo com dados levantados pela Secretaria da Saúde, Votoporanga possui cerca de 7 mil pessoas aptas a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, sendo 4.797 da Pfizer, 1.376 da AstraZeneca e ainda 778 da Coronavac. Além de pessoas que precisam voltar para tomar a segunda dose, também continuam sendo vacinados com a primeira dose quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se imunizar anteriormente. E também com a terceira dose quem tem 60 anos ou mais e também profissionais da saúde, ambos com a segunda dose aplicada há pelo menos seis meses. E pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. É com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado Danilo pela sua participação. E a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votoporanga definiu o cronograma de entrega dos kits de alimentação aos alunos matriculados nas escolas municipais referentes ao mês de outubro. Essa entrega teve início hoje para os alunos do Centro de Educação Municipal. A entrega começou então hoje, dia 20, e segue até o dia 26 de outubro. No entanto, os kits de alimentos perecíveis ficarão à disposição somente entre hoje e amanhã. Já os alunos do CEMEIS, que são o Centro de Educação Municipal e Escola Infantil, podem começar a retirar os kits no período de 26 de outubro até o dia 5 de novembro, ficando a entrega dos kits de alimentos perecíveis para os dias 26 e 27 de outubro. Para mais informações, pais ou responsáveis podem entrar em contato com a própria escola ou então na Secretaria da Educação pelo telefone 17 3405 9750. E antes do intervalo, uma notícia agora para a população de Valentim Gentil, que passa a contar a partir desta quarta-feira com mais policiais militares por meio do início da atuação da atividade delegada. O reforço na segurança ocorre através do convênio celebrado pelo governo do Estado com o município de Valentim. A iniciativa tem o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo preventivo na cidade. Segundo a Prefeitura de Valentim Gentil, com o aumento dos policiais, nas ruas será possível coibir delitos e proteger o patrimônio público, bem como garantir a segurança da população. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Já já você pode conferir como foi mais um encontro de colaboradores da Unifeb com palestras e orientações sobre a campanha Outubro Rosa. E o vacilo do CAVE contra o comercial que deixou o time na segunda posição do Grupo 1 da Copa Paulista. No fim de semana, as quartas de final têm início contra a portuguesa. O TV O Jornal volta em instantes. O TV O Jornal está de volta e o Ministério da Educação lançou nesta terça-feira um conjunto de novos cursos à distância para professores da educação infantil. Serão disponibilizadas 200 horas de conteúdos e sugestões de atividades de forma gratuita para professores, creches e pré-escolas. Os conteúdos e recursos pedagógicos estarão organizados em seis módulos, que são eles conhecer-se e expressar, conviver, participar e explorar, brincar, comunidade escolar e famílias, mãos entrelaçadas. As inscrições para os cursos estão abertas no site gov.br.mec. Os módulos serão disponibilizados gradativamente entre outubro e novembro. Serão ofertados aspectos teóricos e práticos da educação para esse segmento dos alunos a partir da nova Base Nacional Comum Curricular. E nós mostramos aqui na última edição um pouco sobre como foi um encontro que reforçou com os colaboradores da Unifev orientações preventivas ligadas à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Ontem foi a vez dos funcionários da cidade universitária participarem do encontro e nós também acompanhamos. Desta vez, no auditório da cidade universitária, o encontro, que faz parte da campanha Outubro Rosa, ação internacional de prevenção ao câncer de mama, foi conduzido novamente pelas estudantes do curso de enfermagem da Unifev, que reforçaram informações e orientações importantes aos colaboradores presentes no espaço. Foi explicada a importância da realização dos exames preventivos e, consequentemente, do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura da doença. Como fazer corretamente o autoexame também esteve em pauta, além da apresentação de imagens que exemplificam casos de cânceres em mulheres. Na ocasião, também foi reforçado que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e que, no Brasil, corresponde a 28% dos casos novos a cada ano. Uma ação de iniciativa da Fundação Educacional de Votuporanga, em parceria com o curso de enfermagem, que valoriza a vida e reforça os cuidados com a saúde. E vão saber como ficam as temperaturas neste meio de semana em Votuporanga e região, segundo o portal Climatempo. Esta quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, mas sem a previsão de chuva. Em Ponte Gestal, temos hoje a máxima de 27 graus e a mínima de 15, com umidade do ar em 79%. Em Gastão Vidigal, hoje a máxima é de 28, com a mínima de 16, umidade do ar de 77%. Em Meridiano, temos a máxima de 27 graus e a mínima de 14 graus, com umidade do ar em 80%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 27 graus e a mínima de 16. No momento, a temperatura é de 24 graus, com a sensação térmica também de 24. A máxima de 27 será atingida entre 2 e 4 horas da tarde. A umidade do ar chega hoje a 77%. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. Hora do esporte, o comercial venceu a Votuporanguense por 2 a 0 na tarde de ontem na Arena Plínio Marim. Em Votuporanga, duelo válido pela sexta e última rodada da primeira fase da Copa Paulista. A classificação final do Grupo 1 ficou com a liderança isolada do Botafogo de Ribeirão com 12 pontos, seguindo pelo Cave com 10. Já o comercial com 9 pontos ficou na terceira posição, foi eliminado, ficou fora da zona de classificação. E sem vencer após 6 rodadas, o Velo Clube de Rio Claro encerrou a campanha na lanterna do grupo. Vamos acompanhar então os melhores momentos da partida. A narração é de José Neto. Agora sim começa a partida aqui na Arena Plínio Marim. O comercial começa jogando, tocando Luiz Roberto. Ele vira o jogo do outro lado com o William. Olha o lance. Olha a falinha da Votuporanguense. Chegou o comercial batendo para fora. Tiro de meta para a Votuporanguense, mas chegou com muito perigo o comercial. Ele corta para o meio, passa pelo Paulo Henrique. Toca no Guilherme Pitbull, tem o cruzamento dentro da área, olha o desvio. Tiro de meta para a Votuporanguense. Já autorizada a cobrança. Colocou a bola dentro da área, olha o desvio, perigo. A bola sai e é tiro de meta para a Votuporanguense. Escanteio para o comercial, o juiz já autorizou. Vai colocar a bola dentro da área, bateu fechado, tem o desvio do Denison. Autorizado, vai colocar a bola dentro da área, bem fechada, corta a zaga do comercial. Luiz Roberto tentou ali, deu bobeira, roubou a Votuporanguense, coloca a bola dentro da área, tem o desvio. Salva, Jordan! Autorizado, coloca a bola dentro da área, tem o desvio no primeiro pau. Corta a zaga da Votuporanguense, volta com o Danilo Ribeiro, ele coloca de novo dentro da área, olha o desvio, gol! Gol! Do comercial! Quando chegávamos aos 32 minutos do primeiro tempo, o comercial rondava a área, teve escanteio, bola para cá, bola para lá. O cruzamento perfeito de Danilo Ribeiro, na cabeça, teve o desvio sozinho. O Vitor Hugo só teve o trabalho de colocar a bola dentro do gol. E quando o árbitro apita o final do primeiro tempo, aqui na Arena Plínio Marim, começa o segundo tempo aqui na Arena Plínio Marim, a Votuporanguense com ela, Vinícius Diniz. É falta, o pessoal vai tentar colocar a bola dentro da área da Votuporanguense. Autorizado, colocou lá dentro, corta o goleiro Denison. O Votuporanguense vai chegando no campo de ataque, é o lançamento, com o dentinho tem o desvio. Já havia marcado o impedimento. Olha, chegando o comercial, Vitor Sapo faz o cruzamento, sozinho o Adriano, corta Paulo Henrique! Paulo Henrique não. Eduardo Melo, capitão, faz o corte providencial. Tentou o toque, tocou errado, Vitor Hugo recupera, Guilherme Pitbull, vai chegando no ataque o time do comercial. Na marcação, Paulo Henrique, dentro da área. Medina, faz o cruzamento, dentro da área, gol! Gol! Do comercial! Aos 30 minutos do segundo tempo, os dois jogadores que acabaram de entrar. Medina, entrou dentro da área, fez o cruzamento. E o Caio Mendes, sozinho, não teve trabalho e colocou a bola para dentro. Doze pontos, então, o Botafogo de Ribeirão e dez pontos a voto porém. Neste momento, são os classificados para a próxima fase da Copa Paulista 2021. E olha o contra-ataque do comercial, com ela Medina. Ele entra dentro da área, bateu! Denison! Denison faz excelente defesa! O hábito apita e é fim de jogo aqui na Arena Plínio Marim. O comercial venceu a voto poranguense. E após o jogo, o técnico Tiago Oliveira comentou sobre o desempenho da equipe. Vamos acompanhar. Demos oportunidade para muitos jogadores que também estavam trabalhando muito bem. Temos o jogo, talvez, sexta-feira. Agora, eu acho que é contra a Ponto Líder. Jogo difícil, um tempo curto de recuperação. Mas, independente do nome que eu coloquei em jogo hoje, um dos nomes que eu irei colocar no jogo de sexta-feira, a confiança continua alta. Confio muito no elenco, confio muito nos jogadores que estão aqui. E tenho certeza que, durante dois, três dias, nós iremos corrigir os erros do machinamento durante esta partida. E vamos em busca de participação. Nas oitavas de final, a voto poranguense irá enfrentar a portuguesa em jogos de ida e volta. A primeira partida será em voto porangue e a volta em São Paulo, em caso de empate. No placar agregado, dois jogos. A decisão será nos pênaltis. Ainda hoje, a Federação Paulista de Futebol divulga corretamente dias e horários desses confrontos. A gente fala agora sobre futebol amador. A terceira rodada do Campeonato de Futebol Veteranos 2021, que leva o nome de Éder Macedo Rego, foi repleta de gols no final de semana com duas goleadas. O Clube dos 40, pelo Grupo A da competição, goleou o Nacional por 7 a 2. E pelo Grupo B, o JL Madeira superou o Cosmorama pelo placar folgado de 7 a 1. Com o campeonato indo para a quarta rodada, temos dois líderes na artilharia, o Marcelo Augusto Schneider, do Bahia Mirassol, com quatro gols, e o Vander César Fialio, JL Madeiras, também com quatro gols. O time do Master Votu Net Rubi segue liderando o Grupo A e o time do Bahia Master Mirassol na liderança isolada do Grupo B. Os jogos são realizados no campo da Ferroviária e também no Clube dos 40 e a grande final será na Arena Plínio Marim. E com essa notícia encerramos essa edição do TV O Jornal. Lembrando que mais informações, notícias de Votuporanga e região, você acompanha às oito e meia da noite, a segunda edição do TV O Jornal. A todos uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho